Hoje eu vou fazer meu namorado cagar nas calças, o gente morre de medo de espírito e quando eu coloco qualquer filme de terror, ele nem dorme. Então eu vou amarrar uma corda transparente em alguns objetos e fazer o pior pesadelo dele se tornar realidade. Vamos ver esse homão desse tamanho se cagando de medo. Bê, eu tô indo lá encontrar a Paula, tá? Que? Calma aí, Bê, eu já tô indo. Não, Bê, mas eu não preciso, o Uber já tá esperando lá embaixo. Eu já, Uber... Tá bom, é o vídeo, tá? Beijo, tchau. Bê, você me avisa quando a gente vai chegando lá? Aviso. Te amo, tá? Beijo. Oi, pai. He, he, boy. Uber, me avisa se você vai demorar, que senão eu vou levar o Tony pra passear. Você já passeou, velho? Me ferrei, amigos. Vem, o vento é lindo. Cadê? O que é isso? Fui. Tony, o que é isso? O que é isso, Tony? Tony! Tony, pá! Ô, Fezão, deixa eu te falar. É, faz assim, eu vou, tô terminando, tô... Somente se eu vou ter que buscar a Lívia já já. Eu, eu já te chamo, pode ser? Vem, filho, quer passear? Não, 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 não. Estou louco. Ô, o caralho aqui. Tony, vem cá. Vem aqui, Tony. Nossa, velho, que susto, caralho. Para, Tony. Porra, mano, mano, caralho, velho. Tony, vem pra cá. Vem aqui, Tony. Vai embora. Vai embora. Porra, mano. Nossa, velho. Ô, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que isso, Tony? Tony, sai daí, sai daí, Tony. Sai daí, sai daí, Tony. Tony. Porra, Tony, vem. Porra, 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 porra. Tony. Vem aqui, vem aqui, Tony. Vem aqui no quarto. Ó, Senhor Jesus. Deus, por favor. Ah, porra. Tony, fica aí. Não, 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 não. Deus, 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 por favor. Tony, fica aqui na alma. Tony, não. Deus, Deus, por favor. Vai embora. Vai embora. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, por favor, ilumine sua casa, Senhor. Tony, Tony, porra. Tony. Senhor Jesus. Vai embora. Por favor, Deus, Deus. Ô, B, por favor, vem pra casa. B. B, eu não consigo sair. Por favor, B. Tá acontecendo alguma coisa muito séria aqui em casa. Deus, por favor, o que é isso, Tony? Vem aqui, fica aqui, Tony. O que você viu lá? Por que você tá assim, Tony? Por favor, Deus. Por favor. Não. 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 Ó, Senhor Jesus. Vai embora. Deus, por favor, me abençoa, Senhor. Ah! Deus. Tony, o que é aquilo? Tony. Tony. Sai daqui. Tony. O que você tá vendo? Tony, o que você tá vendo? Não. Não, não, não. Tony, sai daí. Sai daí, Tony. 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 Que porra, velho. Nossa, B. Nossa, B. É sério, Banda. Porra, velho. Que pobre idiota. Ai, eu tô tão mal. Você não fica assistindo filme de terror? É isso que dá. Eu nunca faço. Entendeu? Entendeu? Você tá com medo? Nossa, minha cara que ele tá doendo. Eu dei meu nome nesse contato, mãe. Porra, pê. Sai daqui, mano. Eu não gosto dessa brincadeira, rapê. Vai resolver, velho. Resumir é o que, velho. Vai não brincar com essas coisas, não, mano. Baby. É o sucesso do filme. Vai, pô. Eu fiquei batendo na minha cabeça, velho. Não, não sei. Se tu vai te entender. Não, não. Se tu vai te entender, tá? O Tony tá me mordendo. Pega, Tony. Não.